E olha, pela primeira vez uma sessão da Câmara de Sorocaba vai ser feita pela internet. A gente vai ao vivo agora conversar com a Fernanda Belo, que tá na Câmara. Já começou essa sessão, Fernanda, conta pra gente como que ela tá sendo feita. Muito boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nolan. Boa tarde a todos que acompanham o Manchete de Noticidade. Olha só, essa sessão extraordinária, virtual, começou às 11 horas da manhã e segue até agora, até o momento em que a gente tá aqui ao vivo falando com vocês. Mas é uma sessão, como a gente tem falado, diferente. É uma sessão que não tem presença aí nem dos vereadores e nem do público. Vou pedir pro Leandro mostrar pra vocês então. Olha só, as cadeiras aqui onde ficam, as pessoas que acompanham essa sessão estão vazias. E ali a gente vai mostrar também que os vereadores não estão presentes aqui no plenário. A gente consegue observar apenas o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Fernando Dini, que está ali atrás de um computador, mediando todos esses debates que estão sendo discutidos aqui hoje nessa sessão extraordinária. São três projetos de lei que estão sendo votados hoje, Nolan. Vamos explicar então pro pessoal de casa que tá nos acompanhando, por que a necessidade de toda essa situação. A gente vê então que o plenário, como a gente pode observar, os vereadores não estão aqui. Dos 20 vereadores da Câmara, eles podem participar dessa sessão online, tanto de casa como daqui do gabinete que fica na Câmara. A maioria deles está aqui no gabinete. Alguns estão na casa. Geralmente são os vereadores que fazem parte do grupo de risco. Esses estão participando dessa sessão online de casa. A gente tem algumas imagens aí que a gente acompanhou a sessão aí desde o início, né? Mostrando pra vocês. E a gente tem as imagens de como é que tá sendo essa sessão. Cada vereador participa dentro... A gente consegue ver os vereadores, não aqui, consegue ver os vereadores através da tela do computador. Todos eles participam através dessa tela de computador. E por que que essa sessão tá acontecendo? É uma sessão extraordinária, como eu expliquei, porque essa tecnologia vai ser usada para encontros virtuais, para tratar daqueles assuntos que não podem aguardar a normalização da rotina aqui da Câmara. Porque como a gente tem falado, as atividades aqui, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Sorocaba estão suspensas desde o dia 24 de março. Essa, portanto, trata-se de uma sessão extraordinária para tratar de assuntos, né? Do momento. Aqui também essa medida foi tomada dessa sessão virtual para evitar as aglomerações, porque a gente sabe que aqui no plenário acaba ficando muito movimentado e cheio de pessoas. É justamente para evitar essa aglomeração por conta da pandemia do coronavírus. Vocês viram aí nas imagens, nós também acompanhamos alguns vereadores, né, dentro do gabinete acompanhando essa sessão. A sessão continua da forma normal, rotineira, como é feita por aqui, como uma sessão extraordinária, normal. Só que agora, através do computador, eles conseguem conversar ali também, votar, debater. Cada um tem o tempo de fala normal. E o presidente da Câmara, que acaba mediando todo esse debate e essa votação. Hoje, então, estão sendo votados três projetos de lei. E essa, portanto, trata-se de uma sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Já que as sessões ordinárias estão suspensas desde o dia 24 de março.